Policiais militares e agentes da CMTU se uniram hoje numa ação para educar motoristas e distribuir bafômetros descartáveis. A atividade faz parte da Semana Nacional do Trânsito. Muitos motoristas se surpreenderam com a ação, pois acharam que se tratava de uma blitz de trânsito. Entendo que eu já fui tirando até os documentos. Até perguntei para ela se precisava, na hora que eu vi ela orientando o rapaz, se precisava abrir a caixinha para pegar o documento. Nós estamos orientando e também conscientizando os motoristas, até mesmo sobre os últimos acidentes que têm acontecido, para eles tomarem muitos cuidados no trânsito, que a partir do momento que a pessoa sai de casa já está inerente aos riscos de um acidente de trânsito. Então saber evitar esse acidente e também reduzir as consequências desse acidente é fundamental. Os agentes da CMTU distribuíram a cartilha com informações e orientaram sobre o uso do bafômetro descartável. Vai assoprar nesse bocal. Soprando nesse bocal, a pessoa vai conectar essa ponta azul a essa e vai esvaziar esse saquinho. Ela vai perceber que esse tubo em acrílico, ele vai ficar quente, aquecido, né? E aí vai dar uma reação. Se ficar amarelo, como esse aqui de cima, ele vai, a pessoa está apta a dirigir. Se ficar um amarelo e um verde, a pessoa já não está mais apta a dirigir. E se der os dois verdes, a pessoa já está bem alcoolizada. De acordo com o levantamento da CMTU, 73 pessoas morreram em acidentes só neste ano. Este número inclui vítimas que morreram depois. A solução encontrada pela organização é intensificar a educação. Beber e dirigir, além de colocar em risco a vida dos condutores e dos pedestres, pode também doer no bolso. Isto porque a multa para quem estiver com acima de 5,9 decigramas de álcool por litro de sangue passa de R$ 1.900. Você sabe quanto é a multa para quem estiver dirigindo alcoolizado? Não, não sei, não sei não. Nunca levei nenhuma multa alcoolizada, graças a Deus. Falta isso para nós motoristas, esse tipo de educação. Uma interação melhor entre a polícia, a CMTU e o motorista. A Semana Nacional do Trânsito segue até esta quinta-feira com mais ações educativas. Nós temos cipate para empresas que nos procuraram aí nesta semana. Temos também mais blitz com a entrega desses bafômetros, os bafômetros educativos. Principalmente com o intuito do que? De se conscientizar o motorista que beber e dirigir é perigoso. Então por isso é fundamental a entrega desses bafômetros. Temos também mais blitz com a entrega dos bafômetros.